Apenas que não são 3D essas telas aqui, o detalhe é bonito né? Vamos continuar, essa aqui é a bela tela do início do... quer dizer, tela. Essa aqui é... você pode sair dela e passear por aqui, treinar ali arco e flecha. A água cair ainda é bem legal, mas eu quero só continuar uma coisa aqui. Enfim, tela título né? Que não é realmente uma tela título. Tela título do Skyrim VR. Enfim, vamos continuar aqui. In addition to doing regular damage, first attack, depleto da target stamina. Ah, slow them down. Que bonito né? Olá pessoal. Tudo bem. Pois é, essa aqui, essa build que eu criei, ela é com as mãos de um... daquele povo gato né? Kajit. Cadê meu cavalo hein? Esse aqui é meu parceiro, depois que a Lydia morreu, agora conto com a espada dele. Se não me engano da última vez eu morri aqui por causa de um urso né? O que é que eu tenho aqui? Vejam só. Uma espada élfica. E um escudo de... Do Weimar. Escudo dos anões. Enfim, teve um carinha me perguntando agora no... Agora ali no fórum. Como é que você dá espadada em VR, tá entendo? Você tem que apertar um botão? Não meu filho, aqui ó. Você tem uma espada aqui na sua mão. Você... Você simplesmente faz isso ó. Eu to efetivamente... Fazendo assim. Entendeu? Quando você vai se defender, você põe um escudo pra cima. Entendeu? Um escudo aqui na sua mão. Entendeu? Você põe pra cima, se defende. Aí dá uma cacetada. É assim. Rapaz, espada bonita, hein? Espada bonita da... Enfim, onde é que eu ia? Eu ia fazer alguma quest aqui. Acho que meu cavalo tá por ali. Eu to aqui perto da região de Hifton. Estava procurando alguma coisa aqui pelos caminhos. Alguma pedra preta. Nadar é legal. Você vai fazendo assim com as mãos. É aqui! Pedra preta! Achei! Ah, cara! Putz! Olha aí! Eu li isso num livro, cara! É! É! Nightingale Hall Discovered! Uma pedra preta com um negócio de... O que que você acha disso, amigo? É! Tava aqui num livro, ó! Tava aqui num livro, ó! Quer ver? Livros... Pera aí, pô! Livros... Nada nata... Considera... Hum... Mr... Nightingale's Fact or Fiction. Olha cá. Rapaz, isso é muito show, né? Se ler... O segundo piece of evidence pointing to the existence of the Nightingale exists to this day, just outside of Riften. Discovered the terminus of a short pathway, not too short, off the main road. A stone of unidentified blackened material. Carved into its face is the same avian symbol previously found on the Dark Street of Armor. Muito interessante. Até guardei esse livro aqui porque achei interessante. Tem um monte de mitos e... Será que dá pra tocar aqui nesse negócio? Enfim, realmente é uma... Opa! Nightshade. Não, não. Alguma coisa aqui, dá pra subir aqui. Enfim, parece ser um livro que leva a localização dessa guilda. Ah! Dos Nightingales. Eu só entrei aqui no Skyrim porque o cara lá do fórum foi falar merda. Enfim, é isso. Você põe a sua espada na mão. Tá aqui na sua mão. Você tem... Se vier um inimigo, você... Também dá pra fazer assim, né? É fera, maluco. Enfim, é isso. Tem algum anel que me dá algum poder. Também botei nesse cara aqui. Dá pra equipar. Quer dizer, você não equipa diretamente. Você dá... Olha que belezinha. E aí? Será que dá pra cavagar? Enfim. Bacana. Espera aí. Eu tenho que entregar alguma coisa aqui a alguém. Enfim, não deu pra lutar agora, mas... Entendeu, né? Você levanta. Você levanta. Você fatia. Isso aqui não é um botão não. Você faz o movimento. Assim. Foi mal, foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Enfim, eu vou continuar aqui na quest. O que que é isso? Mora, Prince of Fate, No Legend, Memory. Enfim, eu vou continuar aqui na quest. Só quis falar isso lá pra carinho. Falou.